Quando o assunto é aço, está presente o Grupo CIMEC. Fundada em Guadalajara, México, em 1969, o Grupo CIMEC iniciou suas atividades produzindo barras, perfis e vergalhões em aço. Anos depois, com a aquisição de mais cinco unidades no México, o Grupo CIMEC ampliou suas atividades para os Estados Unidos e Canadá, se consolidando. E hoje é considerada uma das mais importantes siderúrgicas de aços especiais da América do Norte, produzindo mais de 3 milhões de toneladas ano e empregando cerca de 7 mil colaboradores. Acreditando que o aço colabora de forma efetiva no desenvolvimento de todos os países, o Grupo CIMEC, em 2011, expandiu suas operações para a América Latina, mais precisamente no Brasil. E iniciou no estado de São Paulo o seu plano de expansão a novos mercados com a instalação da usina de Pindamonhangaba. Esta moderna usina foi projetada com a mais alta tecnologia em produção siderúrgica disponível no cenário mundial. Com isso, a CIMEC Pindamonhangaba é responsável principalmente pelo abastecimento das regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, com mais de 500 mil toneladas ano, através do vergalhão GVB 50, em barras e rolos e o fio máquina. O Grupo CIMEC vem rapidamente se consolidando, também no mercado brasileiro, graças ao seu elevado padrão de qualidade de processos e produtos, condições comerciais competitivas e um atendimento humano e presente. E assim, embalado por esse expressivo crescimento e dando continuidade ao seu plano de expansão, o Grupo CIMEC adquiriu em 2018 mais duas unidades na região sudeste. CIMEC Cariacica Situada no estado do Espírito Santo, no município de Cariacica, a usina conta com uma área de mais de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. Tem capacidade para produzir anualmente 600 mil toneladas de aço bruto, tarugo e 450 mil toneladas de produtos de aço laminado. A usina atende a indústrias de transformação, automotiva, energia, construção mecânica e o segmento de construção civil da região sudeste, sul, centro-oeste e também nordeste do Brasil, com fornecimento de produtos como vergalhões e perfis, atendendo as principais normas de gestão da qualidade do setor, políticas de segurança e saúde e respeitando o meio ambiente e a comunidade local. CIMEC Itaúna CIMEC Itaúna CIMEC Itaúna Transformando em aço, colaborando não só com o meio ambiente, mas com o desenvolvimento sustentável da comunidade onde atua. Processos inovadores Qualidade incomparável Cumprimento às leis e às certificações Foco do cliente Respeito ao meio ambiente e à comunidade onde atua e principalmente aos seus valores São mais de mil profissionais totalmente comprometidos com o sucesso dos seus clientes. Para o grupo CIMEC é um grande orgulho saber que todo o aço produzido no Brasil fará parte de algo ainda mais grandioso, algo inovador, algo que fará parte da estrutura do nosso país através das mãos de seus clientes. Muito mais que tecnologia, muito mais que produto. CIMEC. Solução total em aço.